E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio Peraí que a câmera tá ruim aqui Aí beleza, ajeitei, agora que eu vi Tô aqui pra gravar mais um episódio Da... Minha campanha com A dinastia Isauros aqui no Cruzeiro Kings 2 E da última vez, vocês se lembram aqui que eu Ataquei Cara, essa... Pronto Acho que agora deu Que eu ataquei Eu não ataquei ninguém pra falar a verdade Eu tô perdidão aqui Eu tirei vários vassalos do caminho Na base da plot foi chamada Eu conspirei contra eles Tirei eles do caminho permanentemente Se é que me entendem Vários deles Fui descoberto em uma ocasião Mas o reino está em paz Né? São insignificantes os números de vassalos Que estão dentro das facções Então O que eu vou fazer Eu vou pegar aqui Essa... Austraser Porque depois que eu acabei o vídeo Eu dei uma olhada pra ver se eu tava entrega com esse rei Ainda eu não tô Acho que o que eu ataquei foi o último rei Ele morreu Ele morreu em 911 Hã? Não, em 916 911 É, não foi esse rei não, cara Foi outro, então Foi esse aqui 929 É, foi esse aqui O que eu ataquei foi esse E... Agora é o outro rei Então acho que eu vou atacar os trazes de novo Porque... Independente desse cara É Não, não é não Ó o Perloheim Ó, tá Por que que eu vou atacar os trazes de novo? Por causa dessa terra aqui Que eu tenho medo que os muçulmanos tomem É uma zona de fronteira, né Podemos dizer assim Fronteira entre 3... É... 3 reinos aqui Os Umaydas Eu e a Dinamarca E eu quero tomar conta daqui primeiro São duas terras só Fácil Provavelmente é a última guerra do... Leão IV Vamos aproveitar esse imperador enquanto a gente pode A Austrália que uma vez foi grande Já está reduzida a quase nada Mas vamos lá Porra bom Pera aí Deixa eu dar uma olhada aqui Eles são independentes? Eles são o Duque de Brabant independente, cara Olha só mais terras pra eu tomar aqui Mas enfim Primeiramente vamos atacar o... Rei Roger Vamos requisitar, ó Valois, não é Valois Calma aí Luxemburgo Também não Lower Lohane Não é Cara, eu tenho que achar Berry Isso Tem que requisitar Berry aqui Berry Não sei Porque é em francês Mas eu vou chamar de Berry Vamos lá Vamos tomar aqui Pronto Ataquei o desgraçado E vamos chamar as tropas Que eu vou precisar pra enfrentar ele Ó Eu vou chamar Quem que eu chamo? Pera aí Vou chamar todo mundo? Vou debandando depois Chama todo mundo Nossa, meu Deus 46k Império Bizantino é poderoso mesmo, né? Vamos falar a verdade Ei, mas que império maravilhoso que eu tenho Vem cá Não Dessa linha pra cá Tá todo mundo debandado Dessa linha pra cá Então, ó Chipre Debanda Debanda aqui Isso Aqui pode deixar Pode deixar que tá acabando com a rocha aqui Até acabar Ó Vocês podem debandar Não vou precisar Não vai ser necessário A Austrália não é tão forte Vai Você Debanda também Pode debandar Debanda Debanda Anatólia Não precisa de Anatólia Não precisa desses caras Não precisa desses Temos que ir fazendo assim, né? Não vou precisar desses aqui Desse lado A Ásia Está liberada De enfrentar a Austrália Vocês não precisam viajar Por metade da Viajar pela Ásia Viajar pela Europa Pra vir aqui enfrentar a Austrália Eu sei que por terra Você poderia chegar Vai lá Viene Ah é Viene É Viene Tá Beleza Estranho, né? O nome Viene Vocês tem a impressão que é Viena Mas não é Viena Mas enfim Vamos lá Geograficamente impossível Viena ser aí Mas vamos vir aqui, ó Vocês podem marchar Vem pra Provence Também Eu gosto de falar assim Provence E você vem pra Viene também Beleza Acho que vocês já estão todos Entendidos Vamos continuar Ó Aqui eu vou derrotar essa host Foi derrotada Ótimo Ah, tá Não era o D.M.L D.M.L. não era meu Só tava ajudando Legal Continue E aí, a Austrália Vai encarar? Vai encarar a Austrália? Vai encarar a Austrália? Opa Hã? Apareceu a heresia aí Tá bom Você vem pra cá Isso Vão juntando Vão juntando Vão juntando Ó Eu já tenho 5k aqui Vi Já é o suficiente Já é o suficiente Pra eu bater um pouquinho neles Deixa essa voz chegar Isso Com 10 Nós marcharemos E dá, viu? Ixi, dá Dá muito Vamos continuar Essas expansões aqui Expandir pra essa parte pequena Que o meu imperador já dá conta Lembrando que quando meu filho herdar Eu vou ter muita divisão de título pra fazer Vai pôr divisão de título nisso Então vamos lá Vamos vindo Vamos vindo Vamos vindo Vamos vindo Vamos pra cima Eita Chama Essa doença aqui não sai da minha capital Olha Expandiu pra cá Ah, pelo amor de Deus É muita doença É muita doença Nessa delícia Ele exagera Exagera Mas tá bom Vamos vir Vai lá Não, não Não vai fugir não Vai fugir não Ostrasia Achando que vai conseguir Fugir Olha Caramba Eu esqueci de fugir Nenal É isso que eu ia fazer Eu coloquei né Coloquei Olha só Eu esqueci Tá bom Não tem problema Vamos lá Você Vai enfrentar eles aqui Porque você tá com mais moral Acho que você vai conseguir derrotar Enquanto isso Vocês Ah, você pode ir pro norte também Ó O Orestes O meu filho Teóxitos E você O Fihos Vão Lutar aqui E você vai ser Catorze Aqui Ah, é Nossa Que legal Os camponeses Da Nessembria Na Bulgária É Abraçaram a cultura grega Que bom Olha só Constantinoplo Pagou as taxas Caliópolis Vai pagar agora também Faz tempo que eu não mando Eles pra Caliópolis Se eu não estou enganado Esses seis mil Estão vindo aonde? Eu sei lá Só sei que eles estão Vamos subir Não vamos perguntar Vamos só ficar feliz Aí ganhei Isso Esses quinhentos e trinta e três Numa perseguição bem feita Podem acabar com aqueles mil e pouquinho Olha o que aconteceu Ah O meu filho morreu O Teóxitos O Irmão Gêmeo O Irmão Gêmeo da Agne Ah não Não é o Irmão Gêmeo da Agne Ele não era o Irmão Gêmeo de ninguém não O Irmão Gêmeo da Agne É o Quem que é? É o Inocentos Isso O Teóxitos Camp Fever Eu não fechei os portões Olha o que que deu Tá bom Fazer o que? Ah não Não Eu vou perder Isso Ganhamos 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 Junto aqui E vem pra cá Quer dizer que o Teóxitos O Teóxitos Tá bem Nenhum deles foi planejado Vamos lá Vem cá Rafael É você mesmo Ah Ah tá Meu filho está com coisa Perguntas filosóficas Eu não sei cara Vamos ver o que que ele diz Que é Casto Não faz isso não Tá bom Ó As pessoas estão Tem certeza que os gatos Que estão esperando a doença Tá bom Exame os gatos então Se é pra culpar os gatos Não culpar os gatos Desde que ele não culpe o imperador Pode culpar qualquer um Beleza Legal Eu acho que aqui já está tudo certo Eles já estão subindo Deixa Deixa esses 1300 aí Quietinho Enquanto eu servo aqui Vamos aproveitar Beleza Então os gatos não São Problema Legal Vai embora Deixa os gatinhos em paz Então Ataca Pronto O que que está acontecendo Uma doação Monastério Vai Doa Monastério Vai Boa Caramba Minha aliança Filho da Vou ter que fechar Vou ter que fechar o portão Se mais uma morrer Minha aliança Acabe Casa Eu cheguei Numa forma Que eu estou tão frio Jogando com os erguinhos Que eu nem falo Meu filho Eu falo minha aliança Ai 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 Esse jogo te deixa Sem coração Tá bom Beleza Vamos cercar aqui Vamos achar para a capital Vamos para Luxemburgo Tours aqui Vai ser tomado aqui Tours 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 Não sei Morreu mesmo Pai Mastro Depois de muitos anos Me servindo Com 68 anos Na idade do meu imperador Nascer no mesmo ano 862 862 862 Quando ele morreu mesmo 863 Ah ele é mais velho ainda Meu imperador é mais velho ainda Ele vai fazer Quantos anos? Agora novembro né Nove de novembro É Fazer 69 Olha O que? Ô caramba Você quer calmar Eu mato os gatos Não tem problema Vai Acaba com os gatos Para de reclamar desses bichos Pronto Pera o meu Deus Nossa Aí ó Fez 69 anos já Você não pode aceitar Que eu me livrei de todos os gatos Cala a boca Você está presa Você é rebelenta Você se rebelou Ah Não tem essa Não tem essa Não tem essa O povo está culpando os gatos O povo é mais importante que gato Nós vamos Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos se livrar dos gatos Para que o povo não revolte Para que o povo fique Tire isso da cabeça Ah Pera o meu Deus Supersticioso também Falando esse eu estou sem Sem Spymaster Você Você mesmo Diógenes Duque da Mesopotâmia Olha um desgraçado Tem facção Ah tá O que eu vou fazer com ele Tira dessa facção Mandar um presentinho para você Isso garoto Sai dessa facção agora Vaza Vaza daí Isso Bom Vamos lá Olha o Julio Olha o Julio Tira ele Ele é perigoso esse cara Se ele ficar em facção Mas é que eu posso prender ele Posso Mas ele é velho Velho não Ele tem 53 Mas enfim Acho que isso é uma guerra Que não vai Dar muito resultado para mim Olha eu tenho 12k aqui ainda Para nada né Porque já está ganho isso aqui Eu estou superestimando A força da Da Austrália Quanto que cabe aqui Cabe só 8.2 Então vamos atacar Pronto 8.4 100% Acabou Acabou Feça a passe Sim Fim de papo Leão IV expandiu ainda mais o império Cara Se ele é um quarto Não para de expandir o império Olha o que ele fez Eu já tenho Fronteira territorial até aqui Até aqui Tudo bem que é uma fronteira meio estranha Mas o império romano está retomando A sua antiga glória E o que eu tenho que fazer agora Só atacar os maedas aqui Enfim Tenho terras na Europa É Bourget Bourget É minha terra Bourget O que eu vou fazer então Vamos manter Bourget Por enquanto Manter Ela faz parte aqui Reino Dejure Kingdoms França Ela faz parte do Dejure da França Será que eu Ele deseja né Olha Morreu Foi a irmã dele Não É a mãe Queen Julia Ela já tinha 61 anos Ela tá bom Ela que era filha daquele cara Era Nossa Eu perdi o noção no tempo Enfim Guelduin Você deseja né Você deseja o Ducado de Barry O Ducado de Barry é meu Eu tenho o Ducado a mais Ducado da Bourget Ducado da Traça Ducado de Adrianópolis Por que que o Ducado de Adrianópolis é meu Não porque é meu mesmo Não tá certo Tá certo Ducado de Adrianópolis Ducado de Barry Ah Ducado de Barry É Vamos livrar desse título mesmo Vamos nos livrar desse título mesmo Esse Ducado aqui É Vamos entregar ele Reino da França É Dejure É Dejure Vou ter que entregar de qualquer forma A França tem um rei Não é de enfeite A França tem um rei Pra ser usado aqui Né E Convenhamos Ele não é nem Tem nem metade do poder Metade do poder do rei da Anatólia Aqui né Ele é bem pequenininho O rei da França E no Dejure ele fica pequeno ainda Então vamos Comparado ao resto dos reinos aqui Vamos fazer isso Vamos lá Por falar nisso Você tem filhas Filhos Alguma coisa Vamos Apesar que minhas filhas estão tudo O meu único filho solteiro morreu Ah não Tem Minocentius Ah Eu tinha dois Agora tem um solteiro só Mas Vamos fazer uma Uma aliançazinha aqui Você tem uma filha Ela tem nove Tudo bem que meu filho tem vinte e um Dez Uns doze Três Quatro Cinco Dez e seis Ele se casa com vinte e pouco Tudo bem É pelo bem da aliança A gente promete ela A gente espera sete anos Espera ela fazer dezesseis Enquanto isso ele vai para as puteiras da vida Não tem problema A gente faz isso aí Vai para a taverna E na taverna se diverte Tá Só para a gente Segurar a nossa aliança E por que que você Marco de Leon Não está no Reino Porque não é no Reino da França né Não Não é de jogo É do Reino da Britânia Mas enfim Vamos lá Eu vou Eu vou Eu vou Segurar uma aliança com esse cara Eu preciso De uma aliança com Com dez potadesse Com um rei Que vai ficar cada vez mais poderoso Vou 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 segurar a aliança Nem vem Agora É perfeito De frotão Vamos lá Berenguei Princesa da França Com o E no Kentios Não Tá bom Mas eu vou tirar o título De qualquer jeito Tá É Só não garanto A sua futura segurança Contra Alguns Esquemas Tá bom Só que ele não está Em facções contra mim né Você está comportadinho né Você está comportadinho Tá bom Vamos lá É Vai Que o cara de Barry Seja seu Acabou Tá bom Fica para você Fica para você Olha ele me ama agora Agora Lemur Muito Lemur Entre o rei e o imperador Rei da França E o imperador Vamos lá Vamos ver se você aceita agora a minha oferta A gente tem a Você não quer ainda? Pô cara Esse meu filho é rejeitado Coitado Coitado do menino Coitado do menino Mais rejeitado que eu Nenhuma mulher quer Olha a sofrência Olha a sofrência Vai lá Segue em frente Segue em frente Go to Beleza Legal Agora Eu acho que é esperar Esperar não Esse imperador é eterno Não vai morrer O leão quarto Olha só O cara já está reinando Desde que ano mesmo? 873 Pô vai fazer 60 anos 70 80 90 100 13 23 33 É exatamente Vai fazer 60 anos Que o cara está reinando já Esse daí vai alcançar Elizabeth II Vamos ver se o Fedele está vivo ainda Ele tem 45 E o Neto já tem 21 Eu já tenho um bisneto Que é o Andres Eu já tinha visto no último vídeo Enfim É Inclusive quer dizer Eu já tinha visto no último vídeo Mas beleza Vamos lá Olha só Tem até um negocinho aqui Deve estar todo mundo morrendo Hã? Ah Campetros de Innsbruck Tá O que eu vou fazer? Não tem mais muita coisa O meu reino está em absoluta paz Talvez algumas potes Contra o Aymar Olha Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Pera aí Aymar Primeira coisa A gente põe teu filho Para ser educado Por um Proper iconoclast Ah não Ela já está Ele está prometido Com o Ibelin De Ibelin Ah tá Eu pensei no Ibelin Lá de Jerusalém Do antigo reino de Jerusalém Mas não Tá bom Olha só esses caras Olha a plot Que eu posso fazer contra eles É coisa de louco Vamos lá Vamos assegurar A lealdade desse ducado Skull Trophy Interessante Vamos lá Vamos assegurar A lealdade do ducado Eu espero que seja Vixe Vamos lá Mais plot Isso Tira esse reizinho Como ela segura a lealdade do ducado Colocando alguém de um ano Para reinar Que não pode entrar em facções Por no mínimo 15 anos Meu imperador nem estará vivo até lá Mas Por agora Eu tiro a ameaça Failure Descobriram Mas tudo bem né Quem vai se importar por um velho imperador Dishonorable No murder No murder No murder Não Dishonorable Nada de dishonorable aqui Não Ninguém liga Pô Ninguém liga Eu acabei tentando matar mais um vassalo E ninguém liga Ninguém Ninguém liga Tá bom Ave Ave Cesar Ave Cesar Ah Mas por que a vida do Leon Quarto Foi acabar com uma falha Acabou com ele falhando A plot falhou Leon você não merecia isso Leon Quarto O imperador Romano O primeiro imperador romano Do ocidente É lógico Desde Rômulus Augustus Que foi tirado do trono Em 476 Por Odoacro O imperador O trono do ocidente Ficou Vago Tudo bem que Justiriano Reconquistou a Itália Por um breve período Mas Digamos que o trono do ocidente Ficou vago E Leon Quarto Conseguiu Refazer o Império Romano Ser o Cesar E expandiu o Império Como ninguém jamais tinha conseguido Antes dele Como ninguém jamais tinha conseguido Leon Durante Durante os seus 59 anos de reinado Eu acho De fazer 60 Eu tenho que ver aqui Deixa eu ver 6 de junho Talvez 60 Enfim Durante os seus 59 anos de reinado Você foi o cara Com 18 anos você foi o Imperador Romano Você Muito Ó Leon Um minuto de silêncio Para você Eu gostaria de fazer Mas o vídeo vai ficar chato Então você faça aí na sua casa Pelo Imperador Antes de dormir eu faço Para ele também Um minuto de silêncio Para o Imperador Leon Quarto Que morreu Existiu Entregou o espírito Given up the ghost Na idade de 69 Morreu uma morte natural Embora Não especialmente abençoado Nós Esperamos Que Leon Vai encontrar a paz Na outra vida E O Imperador Justiniano III Sendo o mestre De muitas habilidades Ele Com certeza Será admirado Por seus súditos Vida longa O Imperador Justiniano III Ave César Ave Justiniano III E o Leão Finalmente O outro Leão Virou rei Enfim Eu tenho muita organização Para fazer nesse reino Muita organização Para fazer nesse reino Vamos primeiro Debandar só Para os meus vassalos E os navios Acabou Acabou E vê a opinião Porque agora Agora que é a prova Dos set Nenhum vassalo Eu tenho que chegar Nos meus irmãos E pedir pacto e agressão Para todo mundo Vamos lá Pacto e agressão Você Oresto de Trípoli Não agression pact Ele não quer Minha oferta Tá bom Você Ele adora Mataios Drakopata E ela Paiata Lala Lala Tanos Não sei você É Não quer um pacto De não agressão Eu acho que os pactos De não agressão Que eu fiz Estão tudo pro saco Vai ter Vai ter revolta Ô croata Você Que é o pacto De não agressão É isso aí Você é inteligente Você é inteligente Casado com a minha irmã Que é o pacto De agressão Você Samuele Da Bicasia Duque Offer Não agression pacto Ele também Não quer Mas tudo bem Ele tem 14 anos Talvez eu regente Então Não vamos culpar Muito ele Essa é a Agne Innocentius Da Bavária O que O meu irmão Virou rei da Bavária Ah Essa porra Era Gevelkind Agora que eu lembro Isso não é legal Isso não é legal Mas Né O meu irmão Virou rei da Bavária Ô moleque Você virou rei da Bavária Ó Esses daqui são retinos É Deixa eu mandar demandar Mas não vou demandar Deixa eu ver No retinos Will be disbanded Não Tá bom Então tá Isso são retinos Ó Ó o retino Não Não vou Cancela Cancela Manda esses retinos São meus Tudo pra cá Que bom que eu Tenho a mais agora Manda pra cá Ótimo É Vamos gerenciar Senão vai ter Uma crise de sucessão E o despotado Da Borgonha Era tudo Gevelkind Eu devia ter olhado Mas tá bom Eu já ia me desfazer Desses reinos mesmo Eu só não esperava Me desfazer Na mão de dois irmãos meus Mas tá bom Eu perdi Esse Tá bom Tá tudo certo Provence Vamos lá Pacto de não agressão Formar aliança Ele já tem pacto de não agressão comigo? Creio que não Eles tem uma claim forte Império Bizantino E são nascidos no Púrpura Mas beleza Beleza Eu tenho duas filhas Eu posso usá-las Pra pacto de não agressão Também Pena que eu só tenho duas filhas Poderia ter mais filhas Mas enfim Falta um Protostator Pra mim Que eu vou escolher O Duque de Pisa E faltou um Duque de Pisa? É E faltou um Saquelarius Que eu vou escolher O Bebedivarna Enfim Você Vai treinar minhas tropas Em Constantinopla E você Meu místico Uh, meu místico Do Diógenes Aronside Por favor Receba esta oferta Generosa Do Imperador Pra que você goste Um pouco mais de mim E seja um bom Carinha aqui Enfim Vou ter que Talvez fazer algumas prisões Alguma coisa aqui Esse cara já não gosta de mim Talvez alguns títulos honorários Se eu puder distribuir Seja legal Eu tenho 83 assalos Por causa do Reino da Itália O Reino da Itália Não será mais meu Não será mais Leon Meu filho O Reino da Itália é seu Vamos lá Grand Land Lembrando que eu não tenho outro filho Qualquer coisa O meu herdeiro vai ser meu neto O Andres Isaurus Inclusive ele está na linha de sucessão Como o segundo da linha Então O meu filho vai receber O Reino da Itália Não por vice-reino Vai receber mesmo O Reino da Itália Vamos lá Pega aqui você Cadê Reino da Você não tem títulos? Que título que eu posso te dar Dentro da Itália? Vamos ver Algum título Reino da Itália Educado de Latium Educado de Latium Se puder Esse jogo não deixa De vez em quando No Detail Educado da Trácia Educado de Jerusalém Caleópolis Condado de La Marche Condado de Missambria Condado de Pavia De Pavia Que seja Condado de Pavia De Pavia O ruim é que eu acho que eu perdi alguns condados também Deixa eu ver Eu tenho Jerusalém Tenho Cairo Tenho La Marche Tá La Marche continua meu Que seja Tenho Rama Isso Tenho a da Trácia Tenho De Caliópolis Que já são as terras minhas mesmo Tenho de Constantinopla Tenho de Pavia Tenho de Adrianópolis É só Pavia então Só Pavia Então Pavia vai ser do meu filho Pra que eu possa dar o título pra ele Vem cá Condado de Pavia Que inclusive é a capital da Itália Vai ser seu Pronto E agora que você tem terras Tem um Condado de Pavia Eu quero te oferecer O reino da Itália Que agora está certo Não é mais um mega reino Agora se eu olhar meus vassalos diretos Não é mais um mega reino Tem o reino da Burgundia aqui Nós temos o Do cara da Burgundia inclusive Que não está dentro do reino Tá Não está dentro do reino Mas o Dejur Ele também não é dentro do reino Tá bom Então esse cara Se manteve comigo E eu não sei porque ele me odeia tanto assim Mas tá bom Você vai herdar a Itália Deixa eu te dar a Itália Vamos lá Grant Landed Title Kingdom of Italy Include lower titles Tá todo o reino da Itália Seu Faça o que quiser com ele Como bem entender Administre-o em meu nome Leão E eu preciso de um outro Protostato Enfim Vai ser você Vai lá Administre-o em meu nome Ao poderoso Leão E agora meu reino Tá mais organizado Bem mais organizado Com Tudo bem Mais vassalos Antes era um só aqui Mas A organização dele Tá mais Tranquilo Menos vassalos poderosos Com exceção do vice-rei da Anatólia Esse cara eu tenho que comprar Ele tem 68 anos também E gosta de mim Vamos Ir devagar Vamos ver o que vai virar Pra começar Meu Spymaster Vamos tentar atirar Bom Vamos ver quem vai entrar em facções Provavelmente haverão muitas E eu vou ver quem eu posso prender Também Vamos ver quem eu posso prender Talvez dê certo Algumas coisas Talvez não Esse cara não está mais desencorajado Do faccionalismo Então Nós temos algumas complicações Algumas complicações Vamos lá Vou falar nisso O meu neto Ele tem dois anos ainda Tá bom Desacelera E despausa Legal Fiquei rico A Lotner Dou a grana do pai Ficou rico Negociar com o Itabar Quem que você Não vou negociar com ninguém não Para Aí esse cara Eu tenho que ir com ninguém Fenrir Ele está me atacando Pelo duco Do cara da Franconia Vamos fazer uma white piece aqui Isso Aí estucado Tá bom Já ofereceu white piece Eu não quero brigar Por esses caras Isso Eu ganhei o título de Augustus Muito bom Muito bom Hail Caesar O que que dá isso? Mais prestígio E mais 10 de opinião dos vassalos Isso é ótimo As facções estão voltando a crescer um pouquinho Nós já vamos ver quem está Isso Nelas O Valerius O Casto Quem mais? Acabou Tá bom Eu não vou parar de brigar Agora como Augustus Eu tenho que me comportar Sabia Inoquentius Meu irmão Safado Você Você está com Tomara que morra Tomara que morra Dessa doença aí que você está Esse título é meu E você está conspirando para você ser Imperador Romano Eu sabia Ah eu sabia Esses reis Esses vice-reis Não dá para confiar nesse povo Ainda bem que as coisas estão controladas Que a facção mais forte tem 22.7 Mas estou de olho em quem está entrando Estou de olho O que? Margarita Sorrenti Se converteu A feioconoclasta Onde é que você está Por sinal O carinha Orvieto Ah sim Orvieto Está na Itália É verdade Não é que não Muda Combate as heresias em outro lugar Quem que são esses? São os germânicos pagãos? Não Eles não dão muito trabalho Combate a heresia mesmo Ó Vem cá Aqui Vai 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 combatendo Vai dando Combatendo a heresia aqui Combatendo a heresia ali Vamos ver quem que eu posso prender Deixa eu ver Do Crisogeno Geo Verne Condesa Teodoro de Jaffa Déspota Julio The Frog E Déspota Leão da Itália Que é o meu irmão Nem pensar Eu acho que o Inoquentius Ele é mais perigoso Do que o Júlio Então Tá bom Até 30 de dezembro Eu não posso dar nenhuma Missão nova pra ele Tá bom Vamos lá Vamos seguir em frente Ô já deu 32 Então pessoal Eu acho que eu já vou encerrando o vídeo por aqui É muita coisa pra se lidar agora Muita coisa pra se lidar Vamos Primeiro Colocar uma ambição Meu rei Qual que seria uma ambição? Não Não vou colocar essa ambição Meu rei não prosperar Ficar 5 horas em paz Não dá Pro Imperador Romano Que tem que reconquistar o Ocidente Então eu tenho que Continuar atacando a Austrásia Continuar atacando O Ocidente Aqui pra continuar tomando terras Principalmente a Austrásia Que é minha vítima favorita E aí quando eu fizer a fronteira com a Saxônia Eu já posso pensar em começar a atacar eles também Pelo menos pra tomar essas terras aqui Ou essas aqui Fundar o Reino da Britânia Por exemplo É isso aí Hoje eu vou encerrando o vídeo por aqui O Leão se foi O nosso amado Imperador Pelo menos o meu amado Imperador Leão IV Se foi É... 17 de setembro Ele não chegou Ele não chegou 60 anos de reinado Infelizmente Mas nós estamos com o Justiniano agora Justiniano III Depois nós teremos o Leão V É isso aí O Império Romano segue Houveram progressos Eu consegui Dois Negócios aqui Dois Dois regiões novas Aqui pro Império Romano Que acabaram sendo incorporadas Ao Reino da França Mas é isso aí Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostaram do vídeo Clique no gostei Se não gostaram Sem problemas Clique no gostei Mas se gostaram mais Adiciona os favoritos E também se inscreva no canal Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado mesmo do vídeo E até a próxima Falou